O final de semana foi movimentado pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Jogando em casa, visita do Foz Cataratas, de Forno do Iguaçu. E logo aos 4 minutos, depois da cobrança de escanteio, Lourão aproveita o vacilo da goleira Isabela e mostra quem manda em casa. Tiradentes faz 1x0. O segundo gol do Tiradentes veio através de uma cobrança de falta, que Geógia bate e a goleira Isabela aceita 2x0 o Tigrão. O Foz Cataratas não conseguia furar a defesa do Tiradentes, mas numa bela cobrança de falta, Dayane bate e faz um golaço, diminuindo para o time do Foz Cataratas. Com o segundo tempo, o Foz Cataratas voltou com mais volume de jogo e aos 14 minutos, Chayane bate de fora e a goleira Silvia aceita 2x2. Numa cobrança de falta, a goleira Silvia falha feio e Natane marca o gol da vitória, mostrando ao Tiradentes quem realmente mandava no jogo. Placar final, Foz Cataratas 3, Tiradentes 2. Um jogo duro, a gente sabia que não ia ser fácil. No primeiro tempo, elas conseguiram fazer dois gols em menos de 10 minutos, mas a gente sabia que dava para virar esse jogo, porque a gente já conhece também algumas meninas, já conhece a qualidade técnica do nosso time. Colocamos a bola no chão, tocamos bem a bola. Eu acho que isso que fez com que o resultado fosse positivo. Com a derrota para o time do Foz Cataratas por 3x2, a equipe do Tiradentes praticamente dá adeus ao Campeonato Brasileiro. O Tiradentes teve chance de sair com a vitória, não conseguiu. Claro que num jogo tem que ser um vencedor ou empate, mas nós vamos trabalhar, vamos continuar o trabalho para que a gente possa conseguir pontos para ficar melhor ranqueado.